Meu querido Geek que me assiste aqui nesse canal agora. Vimos que o arco do Torneio do Poder terminou e a nossa ânsia foi confortada quando o novo filme do Broly veio com tudo, arrebentando muita coisa por seu caminho, principalmente muitos personagens que foram batizados pela igreja Cânone lá de Dragon Ball. Recentemente, nós temos o andamento do arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, que ocorre depois da saga Broly, que está trazendo essa criatura do Moro e que está movimentando o mundo de Dragon Ball Super, dando um novo astro que está voltando a brilhar, que nesse caso o holofote está sobre Majin Buu. Porém, ao olharmos esses apontamentos que trazem criaturas antigas que fizeram sucesso como vilões, exemplo do grande Frieza que sempre tem a sua passagem lá por Dragon Ball, agora que aconteceu também com o Broly e também com o Majin Buu lá na saga do Moro, e até o próprio Moro, né, visto que ele foi bem antigo 10 milhões de anos atrás, podemos ficar pensativos sobre a possibilidade da nossa querida barata verde do céu ser trazido de volta mais uma vez para a franquia de Dragon Ball Super. E neste vídeo, vou conversar com você um pouco sobre o porquê de céu ser revivido para um novo filme de Dragon Ball Super. Está curioso sobre isso? Achou o tema interessante? Então fica aqui comigo que eu, Luciano Soares, vou abordar mais um pouco sobre esse tema, beleza? Pois então, meu querido Geek, se você não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo que eu comento sobre vários assuntos relacionados a Dragon Ball, beleza? E também deixe o seu like aqui neste vídeo, também deixe o seu comentário, porque deixando o seu like aqui neste vídeo, vai mostrar para o YouTube que este vídeo é super relevante e vai mostrar para várias pessoas que também poderiam ter a oportunidade de escutar esta opinião também, beleza, meu querido Geek? Pois bem, como sabemos, céu deu ar da graça em um dos capítulos do mangá de Dragon Ball Super. Quando os diretores começaram a ler o capítulo 31 do mangá de Dragon Ball Super, poderia pensar que céu seria trazido de volta, Mas isso tudo não passou de um breve merchan para exaltar a figura de Nishya Satã, como vocês estão conferindo aí em sua tela. Muita cara de pau de Nishya Satã, não é mesmo? A figura de céu, ela é muito peculiar. Muitos fãs gostam muito dele e não vemos nenhum vilão que se aproxime dele nem lá no Super. Porém, ao analisarmos algumas fontes de Dragon Ball, ficamos sabendo que tudo indica que os céus juniors estão vivos. Ao que parece, os céus juniors, de forma canônica, realmente estão vivos. E eu vou mostrar para vocês agora. Ficamos sabendo disso a partir de um capítulo bônus de Dragon Ball Super, que apareceu na Jump Victory Carnival em 2018. Como você está conferindo aí em sua tela, o Android 17 está discutindo um pouco sobre o santuário lá da ilha que ele protege, e faz referência a um conjunto de personagens que viram por lá. E o perfil do Twitter, arroba Hermes98, traduziu para todos nós o que o 17 diz. Ele diz mais ou menos o seguinte, Ah, esqueci de contar ao Goten e ao Tranks sobre os falsos céus juniors. Há sete deles nesta ilha, mas eu os dominei para que eles não ataquem os ranchers. A narração final diz que eles podem ter se regenerado a partir do núcleo lá das células, que também envolve os céus juniors, lá em relação ao Gohan. A partir disso, meus queridos geeks, como sabemos que os céus juniors ainda estão oficialmente ativos lá em Dragon Ball Super, isso pode ser algo maravilhoso para caso eles queiram trazer de volta uma história para a ressurreição de céu. Um outro ponto também que pode nos ajudar a pensar foi o sucesso da história do jogo de Dragon Ball FighterZ, que revisitamos a saga dos Androids lá em Dragon Ball Z, para que fossem reveladas uma das criações secretas do Dr. Zero, que neste caso é a Android número 21. E essa ressurreição de céu pode ser algo muito massa para ter como motivo para trazer a Android número 21, pois, desde que esse jogo surgiu, muitos fãs gostam muito dela e esperam vê-la lá no cânone da série, a fim de que seja dada a oportunidade de entrar para o enredo oficial do Super, como aconteceu com o Broly. E isso realmente pode acontecer a qualquer momento. E você, meu querido Geek, o que você achou sobre isso tudo que eu falei? Concorda? Discorda? Comenta aqui embaixo na seção de comentários, beleza? E o nosso comentário Geek de hoje é do Geek Son Goku, outro bom Son Goku, um salve para você, ele comentou o seguinte, e aí, dá para fazer uma parte 2 de curiosidade sobre algum personagem, um Goku, por exemplo? Com certeza, hein, Son Goku, vamos fazer um vídeo sobre você. O Geek Igor Rocha comentou o seguinte, concordo, bom vídeo. Muito obrigado, hein, Igor. O Geek Gerardo Emanuel dos Santos Souza comentou o seguinte, eu espero que um dia Goku faça uma fusão com o Zen-O. Será, hein, Gerardo? Sei não, hein. A Geek Maria Constância Oliveira comentou o seguinte, amei demais. Muito obrigado, hein, Maria. O Geek Sérgio Amaral comentou o seguinte, saudade do Monaca. Olha, Sérgio, qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo sobre o Monaca, beleza? O Geek Josafá da Silva comentou o seguinte, até que faz sentido essa teoria do Zen-O. Continue fazendo mais vídeos assim. Muito obrigado, hein, Josafá. E o Geek Tio Bills comentou o seguinte, like seu mito. Muito obrigado, hein, Tio Bills. E Geeks, não se esqueçam, se você porventura deseja desenhar super bacana e você é bem iniciante neste mundo, não se esqueça de dar uma passadinha lá no curso de desenho do Método Fan Art 2.0. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui neste vídeo, comenta aqui nos comentários o que você achou sobre tudo o que eu comentei aqui neste vídeo. Apresenta esse vídeo lá para os seus amigos, lá no WhatsApp, lá nos grupos do Telegram e também para aquela pessoa que ainda não conhece o nosso canal Oi Geek. Me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram é arroba Oi Geek Oficial, tá bom, meu querido Geek? Valeu!